Hoje, dando continuidade no assunto microfones, nós vamos falar de microfones de lapela. Como configurar, como escolher. Então, se você gostou do assunto e ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva no canal, ativa notificações e corre que o conteúdo vem depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e o assunto é microfone de lapela. O que são? Para que servem? Como configurá-los? Começando, o que é um microfone de lapela? São microfones tipicamente, normalmente, pequenos, quase sempre atachados em camisa, na lapela, na gravata ou escondidos em outras partes do corpo, inclusive por baixo da camisa, etc. Pelo fato de eles serem pequenos, praticamente passam despercebidos. Trata-se do tipo de microfone perfeito para gravação de entrevistas, talk shows. A grande maioria é na cor preta, porém há versões em outras cores para se camuflarem melhor nas roupas do entrevistado. Sempre que necessitar de um microfone pequeno e discreto, a escolha certa é o microfone de lapela. Mas, a pergunta que não quer calar, como eu escolho um microfone de lapela? Primeira coisa, eu tenho que saber o padrão polar. Lembra? Alguns programas atrás eu falei de padrão polar. Para lapela, um microfone de padrão polar ou mini direcional pode não funcionar muito bem se o ambiente é barulhento, ele vai captar muito ruído. Os microfones de lapela, eles podem ser com ou sem fio também. A escolha depende do tipo de trabalho a ser realizado. Se a localização do microfone não muda o microfone de lapela com fio, pode ser o mais recomendado. Entretanto, se a utilização dele é por um trabalho outdoor, entrevistando pessoas, ou quando o entrevistado se movimenta muito, o modelo sem fio é uma melhor opção. Como esconder esse microfone? Há várias maneiras de esconder. Não que ele tenha necessariamente de ser escondido, mas normalmente nós procuramos escondê-lo nas roupas. Há aplicações em que você vai escondê-lo nos cabelos. Qualquer coisa que você consiga camuflar, se não pode aparecer. Aqui, por exemplo, eu estou me utilizando de um microfone de lapela por fora, aqui na camisa, com uma distância recomendada. Aqui, uma distância recomendada. Isso não é um padrão, vai depender muito de alguns fatores que eu vou falar mais para frente, mas é uma distância mais ou menos recomendada. E ele está com um nozinho aqui, com um lacinho que a gente faz, que fica com uma aparência mais bonitinha. Agora, dependendo de como você camuflar esse microfone, se você colocar ele por baixo da camisa, tem que tomar cuidado. Pode acontecer de raspar. Raspar uma fricção da camisa, da roupa com o microfone, pode gerar ruídos indesejados. A regra que não devemos deixar de observar é o teste. Testar o local e verificar a movimentação prevista do seu entrevistado ou do ator, para que você consiga prever e evitar essa fricção do microfone. Como microfonar várias pessoas? É uma tarefa um pouco complicada, especialmente quando você possui microfones da mesma marca. Então, você tem que se certificar se cada um deles está em uma frequência específica, para que não duplique a mesma frequência. Transmissor e receptor têm que estar adequadamente configurados. Uma outra coisa, e não menos importante, é sensibilidade do microfone de lapela. Existe a sensibilidade do transmissor e também do receptor. O transmissor é o que fica aqui, que vai transmitir para a câmera e o receptor está lá. Normalmente, o microfone vai variar de fabricante para fabricante, mas normalmente é a sensibilidade. Você vai encontrar um padrão de sensibilidade em dBs. Eu estou aqui com esse aqui em menos 9 dBs. Não há regra. Você tem que testar. Isso vale, algumas pessoas falam mais alto, outras falam mais baixo. Então, tem que testar muito bem a sensibilidade. O padrão é, sei lá, 9 dB, mas é interessante testar, certo? E assim como há o padrão do transmissor. Normalmente, em algumas marcas, é RF, que é a intensidade do sinal, que pode ser maior ou menor. Por que eu falo isso? Se você não adequar tanto a sensibilidade do microfone quanto a sensibilidade do receptor, você pode gerar ruídos muito indesejáveis. Pode gerar chiados e assim por diante. Microfone de lapela em externas. Nesse caso, o vento pode e será um grande desafio. Pode até chamá-lo de inimigo para o microfone de lapela. Nesse caso, use sempre o windscreen, né? Aquela borrachinha que tende a minimizar o ruído do vento. Existem microfones ainda que tem, ou na própria câmera, que tem algum padrão de windcut. Que é cortar, né? Cortar esse vento, que normalmente é ativo em externa. E aqui, onde eu estou, eu desativo esse parâmetro. Por vezes, o ruído ou o sopro pode não vir do vento externo, mas da própria boca do entrevistado. Nesse caso, quando ele pronuncia algumas palavras, assim, que geram esse ruído. Então, é interessante você planejar a distância, né? A distância que o microfone vai ficar da boca. Para que ele não capte essa respiração do entrevistado. Isso também varia... A sensibilidade que você definiu aqui também pode ajudar. Se está captando muito ruído dele, 9 dB pode não ser suficiente. Pode aumentar para 12 dB, por exemplo. Mais uma vez, não há uma regra rígida, mas você deve efetuar testes. Lembre que a captação do microfone, quando está próximo à boca, é diferente de quando ele está na lapela ou aqui na camisa. Então, sempre teste onde você pretende instalar o seu microfone. Observe a qualidade sonora enquanto você muda a posição do seu microfone de lapela. Para as situações em que você precisar esconder o microfone, tome cuidado, muito cuidado com a roupa do entrevistado. Ela produz ruídos na movimentação, na fricção. Às vezes, em vez de deixar exposto aqui, você quer usar um tape de dupla face. Então, você pode colocar o tape de dupla face pelo lado de dentro da roupa e prender o microfone a ele. Agora, o problema da fricção vai ficar em contato com a pele. Para evitar isso, você pode fazer uma almofadinha dessa fita para colocar entre o microfone que ficou preso aqui na roupa e uma almofadinha em contato com a pele para deixar uma distância da roupa. A almofadinha de tape para evitar que ele raspe na roupa. Isso costuma funcionar bem. Agora, escolhendo um microfone. A escolha do microfone de lapela tem algumas coisas para serem observadas. Um, obviamente, a qualidade sonora. Outra, o quanto ele é adaptável aos seus equipamentos. Isso é, se ele vai se adaptar a todas as minhas câmeras, se ele tem conexão XLR, se ele tem conexão P2, para que ele se adapte a todas as minhas câmeras, os meus consoles de áudio. Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa, facilidade de ser escondido. Lembrando que a posição correta é essa aqui, um palmo abaixo da boca. O nozinho de aparência profissional é muito simples de fazer. Você só passa, você levanta ele aqui, você passa a voltinha dele dentro do grampo, para que ele fique com essa aparência aqui profissional. Instalação do transmissor. O transmissor, normalmente, a gente instala no bolso do nosso entrevistado, no cinto, para que ele não apareça de preferência, no bolso. E uma coisa extremamente importante, se o microfone te possibilitar uma saída extra de monitoração, use-a, para que você já consiga, na fonte, perceber se está com o volume adequado, se está conchiado ou não. Logo, ali, já comece a monitorar. É interessante até fazer pequenas gravações, jogar para a sua ilha de edição e checar efetivamente se o volume está adequado. E uma observação não menos importante é saber quando mutar, quando deixar mudo o seu microfone. Especialmente quando o ator ou o apresentador vão ao toalete. São momentos que você precisa prestar muita atenção e deixar esse microfone mutado, por razões óbvias. Agora a gente vai falar de alguns modelos interessantes que a gente recomenda. Eu estou utilizando um microfone Sony UWP-D21 para essa gravação. Ele é mega adequado. Ele tem vários parâmetros de sensibilidade, vários canais. Eu tenho sensibilidade também no transmissor, no microfone. Então há muitos menus importantes, interessantes, para que a qualidade sonora fique perfeita. Também outros modelos interessantes para você que quer usar em uma entrevista, etc. E precisa, em vez de uma lapela, você quer ter a possibilidade de ter duas lapelas em um único receptor. Isso é possível, existe e há produtos bastante interessantes como o LARC. LARC 150, ele tem um único receptor e a existência de dois microfones. Você pode colocar ele também na lapela ou ainda colocar no cinto e puxar. Ele vem com um acessório também, que é um fio. Ele já é um microfone, porém você pode acoplar mais um fio para colocar na lapela. Então é uma solução também extremamente interessante. Outros modelos como Shure, FP15 e por aí vai, Sennheiser, há excelentes microfones. Outra coisa importante para ser observada é o padrão de frequência que o seu microfone tem. Lembrando que o ouvido humano vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Ele consegue diferenciar de 20 Hz a 20.000 Hz. Não é muito interessante que um microfone tenha um espectro de frequências tão grande, porque ele vai captar muitas frequências. Nem sempre um microfone que tenha uma ampla, um amplo range de frequências é o melhor. É melhor que ele tenha um range mais restrito. Então hoje nós falamos de microfones de lapela. Continue ligado aí que nos próximos episódios, muito mais informação para você. Te vejo por aí.